Bom dia, sejam todos muito bem-vindos ao meu podcast, eu sou o Diogo Andrade e começa agora mais um diário de um open mic. É isso aí meus camarada, tá começando mais um episódio desse podcast que o Brasil já aprendeu a ignorar, hoje é dia 12 do 12 de 2012, tô brincando, é, mas eu não podia perder essa né, você sabe que eu sou idiota, mas enfim, hoje é dia 12 do 12 mesmo de 2023 e estamos indo para o show número 362, mas esse episódio é sobre o show número 361, que ele aconteceu anteontem, sabadão, hoje é segunda, aconteceu no sábado lá no MyFucking, foi abrir o solo do Luciano Guima e foi bem legal, só que como a minha esposa tava comigo, eu não consegui gravar naquele dia, então eu vou gravar um episódio posterior, ia falar póstumo, mas eu não morri e ninguém morreu de lá pra cá, se Deus quiser, então é um episódio posterior ao show, eu tô indo agora pro show já número 362 lá em Jundiaí, mas esse episódio é de anteontem e foi um show, foi bem engraçado viu, eu ouvi o áudio e foi muito engraçado o seguinte, eu entrei no palco e eu percebi que eu não tô preparado pra fama, porque, o que aconteceu, eu entrei no palco, eu não tinha visto a plateia nem nada, eu entrei no palco meio de susto, tava a menos de meia casa no MyFucking, mas tava legal assim, só que eu entrei sem ver e na hora que eu pisei no palco, um cara na primeira fila falou assim, ae Cajamar, o cara me conhecia, você acredita? Porque ele tava no solo da Renata Said, umas duas, três semanas atrás, ele tava lá, também na primeira fila, ele gosta da primeira fila esse cara, só que na hora eu não reconheci ele e eu achei que ele era de Cajamar, você entendeu? Eu não achei que era um fã, porque, porra, eu não tô acostumado a ter fã, então quando o cara falou assim, ae Cajamar, eu falei, é meu vizinho, e aí eu fiz uma piada que nem faz sentido, porque onde eu moro agora tem asfalto, e aí eu falei pro cara, ae Cajamar, ah, reparei aqui, o pé no palco, sujando tudo de barro, e aí ele deu risada, mas o resto das pessoas não, que só falou assim, nossa, que maluco grosso, e aí eu peguei e falei, desculpa aí pessoal, eu tô, ignorei vocês aqui, tava falando com o meu conterrâneo, com o meu vizinho, e aí o que foi engraçado nesse show? Além dessa confusão que eu fiz, depois eu pedi desculpa pro cara, depois eu lembrei de você, mas na hora eu tava muito nervoso, porque eu fiz o oba, eu odeio fazer o oba, e foi engraçado, sabe o que? Que o oba foi bom, o oba foi muito bom, eu fiz um oba bem legal, só que aí depois entrei na piada, e aí eu já entrei meio torto, assim, meio atropelado, e aí eu fui testar as piadas novas que eu tô testando agora, e aí meu amigo, foi uma lástima que minha nossa senhora, mas eu fiquei feliz, é, não com a lástima, né, eu queria que tivesse sido bom, mas eu fiquei feliz porque eu falei tudo que eu tinha pra falar, nem tudo, olha que merda, eu até postei esse vídeo, que eu, na hora que eu fui falar que o homem é mais idiota, eu usei como exemplo o alpinismo, porque a piada que eu pensei é o seguinte, isso é verdade mesmo, eu já até comentei aqui, mas 311 pessoas morreram tentando escalar o Monte Everest, ou escalando de fato, mas enfim, no Monte Everest já morreram 311 alpinistas, 310 são homens, só uma mulher morreu lá, o que comprova minha tese de que o homem é burro, né, morreu uma mulher só, e detalhe, essa mulher foi acompanhar o marido, isso é verdade mesmo, e a piada era essa, só que como eu tava no MyFuck, eu peguei e fiz uma piada do Marcio Smelling, que nem sei se é dele ou do Leandro Hassum, mas é do show que eles tinham, Cara de Pau, que eles falavam que alpinismo é muito idiota, né, porque a pessoa sobe a montanha e chega lá, ela desce, ela não faz nada, não planta uma árvore, e quando perguntam como era, ela fala, não lembro, o ar é raro efeito, e eu tava quase inconsciente, então a piada era essa, né, aí eu meio que dei o exemplo, e aí como eu tava no MyFuck, eu falei assim, essa piada é do Marcio Smelling, mas o Marcio Smelling já roubou uma piada do Danilo, então eu vim aqui devolver, e meio que virei assim pro logo, e aí foi bom, se a casa já se cheia, teria sido melhor, mas foi uma reação boa já nessa parte, só que aí eu esqueci de falar assim, mas por que eu tô falando isso? E aí contar a minha piada, você entendeu? Então eu só fiz a piada dos caras, aí depois fiz a piada com o fato do cara ter roubado uma piada, e não fiz a minha, então eu só roubei a piada deles mesmo, esqueci da minha, olha que merda, aí depois que eu ouvi o áudio, na hora mesmo eu falei, né, eu pensei, eu tava lembrando, eu falei, mano, eu não fiz a porra da piada que era pra fazer de alpinismo, eu só fiz a dos caras, olha que burro, e aí eu reparei que de novo, uma das piadas que eu nunca testei, que é uma que eu gosto, não entrou, e outra coisa que eu reparei também, é que confiança e plateia boa muda demais a nossa percepção do que é piada boa, viu? Porque ela tava difícil pra caralho, tava meio vazio, e eu era o primeiro, então tava bem diferente de Campinas, e aí Campinas entrou muito, mano, lá foi foda, hein, nossa senhora, deu uma barrigada no meio assim, ó, e eu falei, não, mas eu vou fazer, aí fui lá e fiz, aí quando eu voltei pras piadas mais garantidas, aí foi bom e eu terminei bom pelo menos, né, então não foi de todo mal, mas sobre o show, era isso, cara, era isso, foi isso que aconteceu lá, foi um, eu fui com o pensamento de fazer o melhor show que eu já fiz no MyFuck, que eu já fiz lá acho que umas três ou quatro vezes, e nunca foi tipo muito bom, mas uma delas foi bem bom, mas não chegou a ser excelente, mas essa foi a pior, realmente saiu pela culatra dessa daí, mas enfim, né, é isso, né, como diria Mano Brown, a vida é um eterno perde-ganho, mas enfim, sobre o show, era isso aí, mano, foi isso que aconteceu, eu queria comentar aqui um bagulho que aconteceu hoje, que eu sou, não sei se eu já comentei com vocês, mas eu sou chefe, né, chefe é chefe, né, pai, então eu sou desde 2000 e, desde o ano passado, eu virei chefe na empresa que eu trabalho, e aí, até agora, eu só tinha colhido os louros da fama, entendeu, porque eu tava só, porra, ganhando igual o chefe, aí eu mandava os outros fazerem umas coisas, quando o meu chefe pedia as coisas, eu passava pros outros, sabe, sou muito ruim de delegar, então muita coisa eu fazia em vez de passar, tô tentando delegar mais, é difícil pra caralho, né, delegar as coisas, mas eu tô aprendendo, e aí, na sexta-feira, o meu chefe me mandou mensagem, falou assim, ó, pode fazer o desligamento, do fulano, na segunda-feira, e aí, mano, acabou com a minha sexta-feira, você acredita? Eu falei, puta que pariu, ainda falei assim, ó, não sei não, hein, hoje é sexta, segunda já, não sei se o RH vai ter tempo hábil pra fazer todos os trâmites, mas eu vou tentar aqui, aí eu chamei a menina da RH e perguntei, torcendo pra ela falar não, porque eu queria, eu sou, é, procrastinador, então eu queria atrasar o máximo possível essa tarefa, porque é muito ruim, cara, eu fiquei pensando nos chefes, tá ligado? Eu ia falar nos meus chefes, mas eu nunca fui demitido, então eu fico pensando no chefe que demite as pessoas, não no meu caso, porque eu sou um excelente profissional e nunca fui demitido, até agora, né, nessa empresa aí tem 10 anos, não sei não, hein, talvez aconteça, mas enfim, eu fiquei pensando nisso, né, na sexta-feira já, eu falei, caralho, que merda, aí meio que eu esqueci, né, beleza, quando foi ontem, ontem à noite, é, ontem de dia eu tive um dia muito legal, fui no cinema assistir Willy Wonka, já viu esse filme aí? Falei pra minha menina, a gente foi no cinema, aí fui lá naquela tela, porra, não, no Cinépolis de um dia aí, é o IMAX do, do, do Cinemar, que acho que chama IMAX, lá tem outro nome, mas é a sala que ele chama de 4D, que tem 13 mil watts de potência, como se o volume do resto da sala de cinema do mundo não fosse alto o suficiente, essa ela tem mais áudio e tem uma tela gigantesca, realmente o bagulho é enorme, cara, aí eu fui lá assistir o Willy Wonka, aí nós terminou, é um filme meio musical, então eu odeio um filme musical, quando começa a cantar eu já, já falo, puta que pariu, é musical essa merda, mas, é, foi legal o filme, e aí quando terminou, a menina falou, e aí gostou, eu falei, sabe o que eu gostei? E sabe o que eu gosto mais? Do filme que é fantasia, que o Willy Wonka, ele, mano, ele faz um chocolate de mosca, que as pessoas voam, tá ligado? E aí é isso que eu gosto, já falei isso aqui, porque se é pra eu ver, se é pra eu gastar minha vida, assistindo história da vida de outra pessoa, que seja uma história mentirosa, eu quero ver, meu amigo, Velozes Furiosos 7, sabe, que o cara derruba um helicóptero com um carro e sai de boa, entendeu? É isso que eu quero ver, eu quero ver mentira, eu não quero ver verdade, porque a verdade é, eu tô indo pro cinema justamente pra fugir por duas horas da verdade, eu não quero chegar lá e ver mais verdade, eu quero ver mentira, entendeu? Então é isso, eu vou pro cinema pra isso, eu percebi isso, e aí eu gostei bastante do filme, então eu tive um domingo bem legal, aí saí do cinema, fui no Coco Bambu, comi um camarão praia de Irassema, que inclusive baixou o preço, era 170 reais, agora tá 140, e se você come pouco, igual eu e a minha mina, dá pra você almoçar num dia e jantar no outro, então sai 70 reais, tá ligado? E então eu, eu, foi porra, domingo legal, como diria a Gugu, domingo legal, foi bem legal, sem arrumar ar-condicionado, foi um domingo bem legal mesmo, aí eu tinha esquecido totalmente dessa minha tarefa que eu teria que fazer na segunda-feira, beleza, quando foi a noite, a gente chegou do cinema, aí deitamos no sofá ali, e falei, vamos assistir um filme? Aí vamos assistir um filme, aí eu coloquei um filme do Keanu Reeves e Winona Ryder, então quando o filme tem atores famosos, né, já parece ser filme bom, você já vai com o pré-julgamento do filme ser bom, aí o filme é realmente legal, é uma comédia romântica, mas é bem da hora, assim, tem bastante diálogo, assim, não é tão clichêzona, não tem ninguém correndo atrás do amor no aeroporto, embora tenha voo, mas é um voo num avião pequenininho, então foi um filme legal, só que aí, até esqueci, na verdade, não foi nem no filme, esse filme é legal, então fica aí a indicação, chama Com Quem Será, eu acho o nome do filme, traduziram assim, em inglês eu não sei o nome, porque eu realmente não me lembro, mas tá na Amazon Prime Video, na Prime Video, né, da Amazon, e chama isso aí, é, Com Quem Será, Keanu Reeves e Winona Ryder, e aí o filme foi legal e tal, aí não foi nem no filme, foi depois, eu tô assistindo uma série bem legal que chama, ah, Two Broke Girls, Two Girls and a Cup, Two Girls and a Half Men, não, é Two Girls, Two Broke Girls, é Duas Garotas Quebradas, que traduziram como Duas Garotas em Apuros, como sempre, né, eu quero enaltecer a indústria aí da versão brasileira, que deixou o nome bem melhor, Duas Garotas em Apuros, muito melhor do que Two Broke Girls, Duas Garotas Quebradas nem ia assistir, agora Duas Garotas em Apuros, fui correndo assistir, meu amigo, esse tá na HBO, então fica a dica aí, e aí nessa, nessa série, é, essas minas, Duas Minas, é bem legal essa série, inclusive ela é escrita pela Whitney Cummings, que é uma comediante stand-up, e o Mark, putz, esqueci o nome do cara, que escreveu junto com ela, que eu não sei se é comediante, mas deve ser, tá, mano, é bem legal, tem muita piada a série, inclusive muita piada com a palavra estupro, estupro, aí eu e minha mina, a gente fica, é, contabilizando as vezes que usam piadas com estupro nessa série, porque é fora do comum, assim, e aí a gente tava assistindo lá, o, o, essa série e tal, e essas minas, elas tão montando a loja de cupcake, e no episódio de ontem, elas contatam uma estagiária que é ruim, e aí tem que demitir, e aí a mina que, que, que é a, as duas são principais, né, são protagonistas, mas a, a que tem o nome do, a que faz os cupcake mesmo, que tem o nome da loja, que é a Max, ela tem, ela tem que demitir, porque foi ela que contratou, e aí ela sempre foi empregada, ela nunca demitiu ninguém, tá ligado, ela, ela fala, eu sou acostumada a ser demitida, não demitir, e aí fica nesse, nessa tensão, ela tentando demitir, não consegue e tal, e, e aí, mano, me, me bateu a realidade, falei, caralho, eu sei o que ela tá passando, porque eu vou ter que demitir alguém amanhã, e aí, mano, já era, sei lá, 10 horas da noite, do domingo, eu fui dormir com essa porra na cabeça, lembrando, se eu não tivesse assistido a série, eu teria acordado hoje, e só, desculpa aí, arrotei, e aí somente o Diogo do Futuro teria esse problema, que agora já é do passado, mas eu, estragou minha noite a série, você acredita? A série é muito boa, mas essa, essa conjunção de fatores, estragou minha noite, dormi mal, pensando nessa merda, aí acordei já cedo, fui pra academia, mas, mano, não consegui atirar da cabeça, falei, puta, logo agora ainda, mano, imagina, o maluco no final do ano, porra, até falei pra ele, aí eu fui demitir ele, e aí eu tentei falar com ele, não consegui, já falei, olha, é por isso que tá sendo, tô brincando, falei, aí falei com ele, falei, mano, infelizmente, cara, essa é a chamada de vídeo, né, a reunião mais, difícil, porra, demitiu o cara pela, pelo FaceTime ainda, pelo, pelo Zoom, cara, que bagulho, se bem que eu acho que eu prefiro pelo Zoom, né, que aí não fica climão, né, você, você, terminou, desliga e pronto, mas, ó, doideira, hein, muito ruim, e aí eu falei pra ele, falei, mano, é a chamada mais difícil que eu tive que fazer, e ainda mais nesse contexto, tá ligado, no final do ano chegando e tal, e, porra, eu queria dar boas notícias pra minha equipe, cara, não desligar uma pessoa, aí que merda, aí, mas, mano, o cara, gente boa, a gente trocou ideia, falei pra ele, falei, cara, se você precisar de recomendação, olha, vai atrás do seu antigo empregador, porque eu não tenho nada pra falar, tô brincando, falei, não, pode, pode se precisar, pode passar meu contato, você tem meu número pessoal aí, é, realmente foi, porque realmente foi redução de despesas, sabe, veio de cima, não tinha muito o que fazer, e, mas é ruim, mano, nossa senhora, que climão que ficou, aí, mas é isso, né, então, demiti aí o, 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 um pai de família, ainda bem que ele não tinha filho, aí eu falei, olha, eu acho que vou fazer um filho, pro meu chefe ficar com dó de mim se um dia ele for mandar embora, porque eu, eu não pensei no filho dele, porque ele não tem filho, ainda pensei assim, falei, ainda bem que você não tem filho, hein, se você mirar mendigo, tô brincando, falei isso, mas, é, por que que eu tô falando que tô brincando e não falei isso, todo mundo sabe que eu não falei, né, mas é isso, cara, é, vida que segue, né, infelizmente, a vida é feita de ciclos, espero aí que ele encontre um emprego melhor ainda do que esse, e, e que tenha, falei pra ele também isso, falei, ó, por um lado é bom, cara, porque agora você acabou de receber o décimo terceiro, já já vem segunda parcela, então seria pior se fosse quando você tá enrolado, né, então tem o lado bom, né, infelizmente, a gente tem que tentar achar o lado bom, mas foi isso, é, sobre o show era isso, eu vou testar uma piada hoje e eu vou contar pra vocês aqui, que eu vou, tô falando de ser idiota e eu percebi que eu tenho algumas piadas que eu sou idiota, na verdade, 100% das piadas que eu escrevo mostram que eu sou idiota, mas nem todas falam com todas as letras que eu sou idiota, e aí essa fala, que é aquela que eu falo da ré de 30 metros, sabe, e aí eu tava passando agora o texto e aí eu pensei em outro que eu vou fazer, que eu tava na balada com meu amigo Vando, e o nome do irmão do Vando é Giliard, eu só andava com lendas da MPB dos anos 70, isso é verdade mesmo, e o Vando é o dono do Vandeck, inclusive, que é o bar que vai lá em Morato, e aí essa piada que eu vou fazer, que o Vando, agora, ele é bonito, tatuado e tem um bar, então finalmente as meninas tão jogando a calcinha nele, então até que enfim ele tá fazendo jus ao nome de Vando, então vou testar essa piada hoje, falando que já meio que bombou a minha confiança, na hora que eu pensei, falei, nossa, que piada boa, eu botei pra fora agora, já não sei mais se eu vou testar, mas se eu não testar, fica aí, né, mas acho que eu vou fazer sim, é, mano, sabe a minha cabeça é foda, né, que aí eu falei assim, a gente saiu, foi comer um lanche na Nice, inclusive recomendo, se vocês um dia estiverem em Morato, for sequestrado, alguma coisa e te soltarem lá, eu recomendo, se sobrar 12 reais, vá comer o lanche da Nice que é muito gostoso, e aí eu lembrei que a Nice morreu, aí na minha cabeça, eu passando o texto, eu falei isso, falei assim, é, se bem que agora ela morreu, então não vai ser mais possível, né, então vocês perderam, quem foi sequestrado agora não tem nada de bom, então é, você vê, é uma piada, mas não tem pra que fazer uma piada, falando que a mulher do lanche morreu, só porque ela morreu mesmo, entendeu, não tem porquê Diogo, não sei porquê você faz essas coisas, é, mas é isso, né, tô chegando aqui no bar, hoje é a abertura do Caio Martins, aqui em Jundiaí, vai ser o melhor show que eu já vi, vou parar de falar isso, mas é isso, tá, tá, boas vendas, então a casa aparentemente vai tá cheia e vamos pra cima que vai ser muito legal. É isso, na volta tem já episódio novo, eu vou ver se eu já posto esse aqui agora pra quando eu gravar o outro não ficar os áudios encavalados, porque eu sou preguiçoso pra corrigir isso, então eu vou ter que postar esse pra sair da frente e eu postar o outro na sequência, fechou? Tá aí só, muito obrigado por você ter ouvido até aqui, é, nada de armas, use camisinha e volte no próximo, valeu, é nóis!